Aleluia! Glória a Deus! Paz do Senhor, irmãos! Amém? Que momento fantástico para nossas vidas estarmos aqui nesta manhã. Amém? Vamos ficar de pé um instantezinho, depois você vai ficar sentado e eu vou continuar de pé. Então você fica um pouquinho de pé comigo também. Amém? Segura na mão da pessoa que está ao seu lado, se for a tua família, melhor ainda. Nós estamos num culto, nós estamos num tempo de trazer à existência os projetos de Deus para a face da terra e isso inclui a nossa família, inclui a nossa vida e é tão bom estarmos vivendo esse momento. Amém? Pai, nós queremos te louvar nesta manhã. Nosso coração, Pai, está cheio de gratidão ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, nós te louvamos por nós fazermos parte de uma casa de ativação profética, Senhor, de uma ativação apostólica sobre nossas vidas, Pai. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor, pelo privilégio de sermos um com o Senhor e de podermos, Senhor, absorver e ao mesmo tempo acessar, Senhor, aquilo que está no teu espírito, Senhor. Ah, Pai, nós queremos te louvar nesta manhã porque o nosso coração é grato ao Senhor, Pai. Nosso coração está feliz com aquilo que o Senhor tem feito, Pai, com aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, Pai, para este tempo, Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Podem assentar, irmãos. É sempre um desafio para nós estarmos aqui e ministrarmos daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, porque nós fazemos parte de uma casa profética, de uma casa apostólica e o nível daquilo que o Senhor tem liberado nessa casa tem sido, assim, muito intenso sobre a nossa vida. Amém? Nós temos tudo para dar certo. Amém? Você crê nisso? Nós temos tudo para dar certo. Nós estamos no lugar correto. Nós estamos sendo, assim, Deus está liberando sobre nós sementes poderosas, sementes de vida e nós só temos que entender a manifestação de Deus, a movimentação de Deus. Paulo Ricardo sempre fala disso, né? Da movimentação de Deus. Nós temos que entender isso, porque senão nós ficamos agindo fora do tempo de Deus. E, neste mês de fevereiro, Deus, Ele escolheu esse tempo para nos falar de família, para nos falar de honra dentro da nossa casa. O pastor Marinaldo, ele estava ministrando aqui e ele disse algo, assim, interessante, que, de fato, nós fazemos, né? Quando alguém vem à nossa casa, nós temos sempre o desejo de ter uma atitude de honra, né? Para aqueles que vêm à nossa casa. A gente quer, se a pessoa pedir um copo com água, você vai lá no armário, você não pega o copo do dia a dia, você vai pegar o melhor copo, não é verdade? Porque você quer dizer para aquela pessoa, assim, que você valoriza ela. Isso é bom, isso é necessário, isso demonstra, assim, algo nobre na nossa vida. Mas, o que Deus quer nos ensinar nesses dias, é que nós temos que honrar essas pessoas, mas nós não podemos deixar de honrar as pessoas com quem nós convivemos, a nossa família. Na verdade, há anos atrás, nós aprendemos isso, num tempo também que Deus estava ministrando sobre família, que é melhor a louça, os melhores pratos, os melhores copos, eles têm que ser colocados na mesa para a gente servir a nossa casa. Amém? Às vezes, a esposa, ela fala, não, isso aqui é para um dia que tiver uma visita especial, né? E, às vezes, a visita especial, ela não é uma visita, ela é o próprio marido, são os próprios filhos, né? Então, quando você chega na sua casa e a mesa está colocada, eu não sei como é na sua casa, mas, em casa, nós procuramos fazer todas as refeições na mesa. A gente venceu aquela fase, assim, lá, ficou lá para trás, aquela fase de comer com o prato na perna, assim, ou no braço do sofá, sabe? Para poder assistir um programa de televisão, né? Muita gente faz isso na hora do almoço, pega o prato, vai lá para a sala, né? Ah, porque agora eu quero assistir essa programação. Mas a melhor programação está acontecendo lá na mesa, quando a família está reunida. Amém? Às vezes, a pessoa fala assim, ah, não vou no cu domingo porque está acabando tarde, eu quero assistir o Fantástico. Meu irmão, o Fantástico acontece aqui, amém? O Fantástico acontece aqui, nesse lugar. O que passa lá na televisão não tem nada de Fantástico. E nós temos que aprender, e nós temos que receber no nosso espírito, nós temos que começar a viver isso. Irmãos, quando a gente vai falar de família, família é um negócio muito doido, assim, não é verdade? Eu vou falar um pouquinho de mim, assim, né? Eu sou de Jacareí, e a minha esposa é de Piquete. Então, nós somos do extremo do vale, né? Eu sou da entrada do vale, ela é do fundo do vale. Lá do fundo do vale. Eu sou de uma família de seis irmãos. Cinco naturais e um adotivo. E eu sou o filho do meio. Quem aqui é filho do meio? É uma benção ser filho do meio, né? Tudo é culpa do filho do meio, né? E é interessante, parece que o filho do meio, ele é o mais bagunceiro mesmo, ele apronta mais, né? Não sei se é por causa dele ser o filho do meio. E a minha esposa é a décima segunda. Você imagina isso, né? Ela veio depois de onze. Então, quando ela nasceu, o irmão mais velho dela já era quase que adulto, né? E aí, e aí ela, então, e ela cresceu no meio, assim, onde todos os irmãos faziam tudo por ela. Ela não é mimada, eu não estou querendo dizer que ela era mimada, tá? Nem a tarefa de escola ela fazia, porque ela chorava, e as irmãs vinham e faziam pra ela. Então, você imagina, daí Deus pega essas duas pessoas, aí pega um rapaz que cresceu sem uma formação, imagina uma pessoa que queria ser outra pessoa, eu queria ser meu irmão mais velho. Antes de me converter, eu queria ser meu irmão mais velho, eu achava que tudo dava certo na vida dele, e na minha vida tudo dava errado. E aí, o Senhor me encontrou, me restaurou, começou uma restauração na minha vida e colocou a minha esposa no meu caminho. Então, você imagina que Deus pega duas pessoas totalmente diferentes, de contextos diferentes, e coloca pra viver uma história. Amém? Talvez você não se identifique com a minha história, mas você tem a sua história. E às vezes a gente olha pra essa história que Deus tá construindo, irmãos, e é algo assim, só Deus pra fazer dar certo. Amém? Só Deus pra fazer dar certo, irmãos, e eu louvo a Deus, porque eu estou ao lado da minha esposa há 30 anos. e era uma pessoa que me completa. Nos dias de luta, ela é alguém que sempre tá do meu lado. É tão difícil falar de honra, é tão difícil a gente reconhecer aquilo que Deus constrói na vida das pessoas. Eu louvo a Deus pela minha casa, pelos meus filhos. Nada é por merecimento. A gente não tem mérito nessas coisas. É um trabalhar de Deus na nossa vida. E quando a gente deixa Deus fazer, irmãos, é tão lindo, é tão maravilhoso. Não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito. Mas existe uma história de Deus sendo construída na nossa vida. E quando o homem entende isso, quando o homem, ele se deixa ser posicionado pelo Senhor, na sua condição de sacerdote. Quando a mulher entende o que é ser uma mulher virtuosa. Irmãos, tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo. E é por isso que Deus vai construindo essa história na nossa vida. Esse é um tempo de trazer existência, irmãos. Um nível de honra dentro da nossa casa. Sabe, eu, no meu espírito, assim, eu sempre tenho algumas impressões que Deus coloca e a gente fica marcado. E a gente começa a falar, meu Deus, sabe, uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi a coluna de fogo, né, sobre a tenda de Moisés. Muitas vezes eu ficava pensando assim, meu Deus. Moisés entrava ali, né, e todas as tendas de Israel ficavam ao redor. E eu acho que eles ficavam pensando, o que será que acontece dentro daquela tenda? O que será que está, o que será que Moisés vive naquela tenda com a presença de Deus ali dentro? Sabe, e eu penso assim que esse é um projeto de Deus pra nossa casa, sabe. As famílias todas ao nosso redor, elas têm que olhar e falar, o que será que acontece dentro daquela casa? Porque é tão bonito aquele relacionamento, é uma família assim tão diferenciada. Sabe, nós temos que crer nisso, que Deus tem nos chamado porque Ele quer fazer da nossa casa, irmãos, um lugar do céu na terra. Amém? Você não vai ver uma coluna de fogo, não, mas a coluna não está mais lá em cima, agora ela está dentro da nossa casa. Amém? O Senhor, Ele veio, Ele fez de nós família, pra que Ele se manifeste, pra que Ele manifeste a glória dEle dentro da nossa casa. O problema é que nós não entendemos isso muitas vezes. E aí nós vamos copiando os modelos que não é o modelo de Deus. E aí nós vamos deixando que todas as distorções da natureza adâmica comecem a distorcer o projeto de Deus pra nossa vida, pra nossa família. E aí o homem se perde no seu sacerdócio, a mulher se perde na sua natureza, na sua essência. E aí o homem e a mulher constituem família e a família vira um desastre. Mas nós estamos aqui porque nós temos sido restaurados pelo Senhor. Amém? Nós temos sido restaurados. Todos nós estamos aqui de um nível diferente um do outro, mas nós estamos sendo restaurados pelo Senhor. Eu quero que você abra comigo o texto que nós estamos refletindo nesses dias. Romanos 4, versículo 17. A essência, a essência daquilo que Deus quer fazer nesses dias, trazer a existência, os seus projetos. Mas como que isso funciona? Romanos 4, versículo 17 diz assim. Como está escrito. Eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai, aos olhos de Deus. Em quem Deus, em quem Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos. E chama a existência, coisas que não existem, como se existissem. Diga, chama a existência. Coisas que não existem, como se já existissem. Abraão contra toda esperança, em esperança, creu. Olha que coisa linda, irmãos. Abraão contra toda esperança. Ou seja, contra tudo que podia remover dele a esperança. Em esperança, Abraão creu. Tornando-se, assim, pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Versículo 21. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Vamos repetir o versículo 21 juntos? Não importa a versão que você tenha da Bíblia. Juntos. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aleluia. Esse texto nós estamos ouvindo trazer a existência. E muitas vezes nós ficamos apenas nessa frase. Trazer a existência. Trazer a existência. Mas como funciona isso? Eu sei que Deus está nos dando chaves nesses dias. Está nos falando de coisas através de cada ministro que tem aqui subido. Na realidade de Abraão. Deus chegou a Abraão e deu a ele uma palavra. Eu vou te fazer pai de nações. Como alguém pode ser pai de nações se não tem um filho? E o pior. A Bíblia fala que Abraão olhou para as condições naturais. Ele olhou para tudo ao seu redor. Tudo aquilo que ele podia unir força para tentar entender aquilo que Deus estava falando. E tudo era contrário. Porque para ele ser pai, ele tinha que ter vitalidade, ele já não tinha mais. Para ele ser pai, sua esposa tinha que ter vitalidade, ela não tinha mais. Tudo era contrário. Amados, quando Deus nos dá uma palavra, nem sempre nós vamos encontrar tudo favorável. E Deus está falando nesses dias de trazer a existência. E Deus vai trazer a existência muitas coisas esse ano sobre a minha vida, sobre a tua vida. Amém? Você crê nisso? Mas hoje pode você estar olhando ao seu redor e pensando, mas tudo é desfavorável. Irmãos, esse é o ambiente que Deus trabalha. Amém? Deus, ele é especialista em entrar nesses momentos que nós olhamos para o nosso redor e a gente fala, não, mas não é favorável. Sabe por quê, irmãos? Deus está nos ensinando a confiar nele. Nós fomos acostumados a confiar nas nossas qualidades, nas nossas virtudes. Ah, isso eu resolvo. Isso eu dou um jeitinho brasileiro e eu resolvo isso. E Deus está nos mostrando que nem tudo na nossa vida, irmãos, a gente vai dar um jeitinho brasileiro. E nós estamos sendo levados por ele para viver um sobrenatural. Quantos de nós queremos viver um sobrenatural de Deus? Mas nós queremos viver o sobrenatural, mas confiando no natural. Tendo expectativas no natural. Sabe, somando quando dois mais dois vai dar quatro. Acreditando que a gente vai mudar e que a situação vai mudar por si só. Não, ela não vai mudar por si só. Ela vai mudar porque Deus está nos levando a gerar o impossível sobre a nossa vida. Deus está nos chamando nesses dias. Deus está, sim, querendo nos mostrar, olha para o natural. Abraão olhou para o natural. Não há problema em você olhar para a circunstância e falar assim, não, a circunstância é verdadeira, ela é real. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes o que nós precisamos é de uma palavra de Deus. É de uma palavra que entra em nós. De uma palavra que você entenda que, olha, Deus falou comigo. Como que eu sei que Abraão cria nisso, irmãos? Porque aqui a palavra está dizendo assim, estando plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão não estava mais, ele olhou para a sua situação, ele olhou para as circunstâncias naturais, mas ele estava convencido. Ele estava convicto de que o Deus que o prometeu é poderoso para cumprir. Será que nós estamos convictos? Será que nós temos uma fé convicta de que aquilo que Deus está falando, irmãos, não é apenas para que haja uma mensagem em cada culto, mas o que Deus está falando, verdadeiramente ele vai fazer em nossas vidas? Será que você está convicto disso? Será que você tem uma convicção plena naquilo que Deus tem falado para você? Não é apenas naquilo que Deus tem falado numa pregação, mas naquilo que Deus tem falado para você. Às vezes nós descemos de uma pregação e alguém nos para, todo pregador já deve ter passado por isso, alguém para e fala assim, pastor foi tudo para mim. Não é assim? Você desce e alguém para você e fala, nossa hoje foi tudo para mim. Mas 15 minutos depois se você perguntar o que você pregou, ela já não lembra mais. Isso porque foi tudo para ela. Mas eu pergunto para você, o que Deus tem falado diretamente para você? Quantos creem que nós caminhamos com Deus que fala? E eu pergunto para você o que Ele está falando para você? O que Ele tem falado para você? Às vezes caminhando pela rua, às vezes quando você deita no teu travesseiro e você fala, Deus, eu preciso do Senhor. E muitas vezes Deus, naquele momento, Ele vem e Ele fala diretamente para você. Ele planta uma semente e você sabe o que é Ele que está falando. Deus falou com Abraão e Abraão creu. E o que Deus falou com Abraão, irmãos, tinha tudo a ver com família. Deus falou para ele assim, Abraão, eu vou... Eu vou fazer de você um povo forte. Eu vou te dar filhos, Abraão. Sabe, muitas vezes eu vim de um sistema de multiplicação em massa. E isso gerou em mim, na época, um conceito errado. Porque eu falava assim, e eu até cheguei a falar em pregação, mas hoje eu falo o contrário. Eu falava assim, Deus estava falando de multidões para Abraão, e Abraão estava falando, Deus, mas eu quero um filho. E sabe, isso gerou e gera em muitos ministros, muitos pastores, até que trabalham em outros modelos, que querem multidões. Mas Abraão estava certo. Abraão estava dizendo assim, Senhor, eu nunca vou poder entender o que é uma multidão se eu não entender o que é um filho. Se eu não entender como ser pai de um. E muitas vezes, irmãos, nós pensamos sempre no macro, mas nós perdemos a visão do micro, da casa, do ambiente familiar, do que é serem dois, do que é caminhar junto ao lado da tua esposa, do teu marido, o que é ser filho, o que é ser pai. Eu lembro quando a Letícia nasceu, eu vivi um tempo na minha vida, um tempo meio complicado. E eu não estava nem congregando na época, por algumas situações. E no dia que ela nasceu, que eu peguei ela no meu braço, eu olhei para Deus e falei assim, Deus, me ajuda. Eu não sei ser pai. Eu nunca fui pai. Na verdade, eu nem pegava muito criança no colo, porque o homem só pega criança no colo no momento quando nasce seu filho. E eu só pegava a Letícia depois que a Leidira arrumava ela, ainda punha dentro de um saquinho ainda. Aí eu pegava, porque eu tinha medo de escapar. Você já viu como o homem é tudo jeitoso para pegar criança. Pega e parece que está tudo torto. Depois a gente se acostuma, mas no começo é meio complicado. E eu peguei a minha filha e falei, Deus, me ensina. Me ajuda. Na verdade, irmãos, não era uma oração simples, era um pedido de socorro. Eu estava falando para Deus, Senhor, socorro. A Letícia nasceu num contexto, a Leidira, ela teve rejeição dos pontos, abriu todos os pontos dela no dia que foi tirar os pontos. Eu até dei uma olhadinha lá por dentro, eu conheço minha esposa por dentro, por fora. Eu estava junto com ela na consulta e a coisa foi feia. Aí ela teve depressão pós-parto. E a minha filha nasceu com os pés tortos. Quem olha para a Letícia hoje vê ela normal. Mas ela nasceu com os pés tortos. E no meio desse quadro eu estava afastado da congregação, nunca afastado de Deus, mas por entes situações a gente não estava congregando na época. E eu olhei para aquilo e falei, Deus, me ajuda. Me ajuda a ser pai nessa hora, me ajuda a ser esposo nessa hora. Porque ser esposo na lua de mim, irmãos, é maravilhoso. Agora você ser esposo no dia que a sua esposa dá a luz a um filho, e você caminhar o lado dela naqueles dias, e ajudá-la, e cuidar dela. E eu lembro que eu falei para a minha cunhada, porque para a Letícia eu não podia falar nada naqueles dias, porque ela só chorava. Então eu falei para a irmã dela que estava em casa, eu falei assim, confirma uma coisa para mim, o pé da minha filha está errado, não está? Ela falou, está, não é normal. Ela paradinha, os pezinhos ficavam um de frente para o outro. Eu falei, está bom. Aí nós fomos no médico. Depois que os pontos da lei de cicatrizou, nós fomos no médico, e o médico olhou e falou assim, nós vamos ter que quebrar a perna dela em dois lugares, e já está seis meses. Eu falei, não, não pode ser. Não pode ser desse jeito. Tem que ter outra solução. Só vai ficar o espaçozinho para trocar a fralda dela. Eu falei, não pode ser. Aí o médico olhou, e mulher não chora. Eu sou meio chorão, eu não era, viu, irmão? Mas um dia eu pedi para Deus, agora eu não posso reclamar. Eu, quando me converti, eu era seco, não chorava para nada, mas aí Deus mudou. Agora a mulher já não precisa nem pedir para Deus, a mulher já nasce com esse dom. E ela já naquele quadro de depressão, e chorando, aí o médico viu o desespero do casal. Eu tinha 24 anos de idade. Hoje eu estou um pouquinho mais maduro. Já fizeram a conta, né? Eu falei que faz 26, que é 30, que a gente está junto. É mais ou menos isso. E aí, nós fomos para... O médico falou, vou passar uma massagem para você fazer no pé dela. E durante 30 dias você vai fazer essa massagem. E durante 30 dias eu fiz aquela massagem no pé da minha filha, e orando. E falando, Deus, coloca a tua mão aqui. Alinha isso aqui que está torto, Senhor. E eu aproveitava na hora das mamadas, né? Para ela não chorar, eu tinha que pegar aquele pezinho tão pequenininho, né? E puxar o pé para fora, assim. E enfaixar o pé. E... 30 dias depois nós voltamos no consultório. E quando nós chegamos lá, o médico olhou, ele tirou a faixa, e ele olhava, ele olhava, ele falava assim, eu não acredito. Eu não acredito. E eu falei, o senhor não acredita no quê, doutor? E ele falou, não acredito no que eu estou vendo. Ela está perfeita. E aí ele contou um negócio para mim que foi mais sobrenatural. Ele falou assim, eu não passei a massagem para corrigir. Eu passei essa massagem, foi algo na minha cabeça, só para que em 30 dias vocês entendessem que a sua filha precisava passar para uma cirurgia. amém? Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É um Deus de sobrenatural. É um Deus que mesmo quando as pessoas não acreditam, nós acreditamos. Amém? mesmo quando um médico dá algo para você fazer que não tem como funcionar. Nem ele tem expectativa para funcionar, mas o nosso Deus, ele olha para a nossa fé, ele olha para a nossa coragem de acreditar em Deus. Sabe? De você, no meio daquela circunstância, de um rapaz de 24 anos olhar para aquilo ali e falar assim, Deus, só o Senhor pode fazer isso. E só Ele podia fazer mesmo, irmãos. Nunca ela usou uma bota ortopédica. Amém? Ele falou, ela vai usar a bota ortopédica, vai fazer a cirurgia e vai usar a bota ortopédica por toda a sua vida. Ela nunca usou uma bota ortopédica, nunca entrou na minha casa uma bota ortopédica, porque Deus é Deus, irmãos. Amém? Porque Ele tem nos ensinado. Aleluia. Porque Ele tem nos ensinado a confiar nele em toda circunstância. Deus tem nos ensinado. Assim começou o nosso casamento, irmãos. Foi dessa forma. Sabe? Dessa forma começou a nossa trajetória, a nossa vida. E tem sido assim ao longo de todos esses anos. Tem sido assim em todos os desafios. Sabe? Talvez isso sirva para você, esse testemunho. De você acreditar em Deus. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. O Deus que nós cremos, irmãos, é um Deus de sobrenatural. E trazer a existência, irmãos, é olhar para uma realidade que fala o contrário. Mas você acreditar naquilo que Deus está falando no teu espírito. Porque aquilo que Deus está falando, irmãos, é o que Ele vai cumprir na nossa vida. Basta somente nós cremos. O problema é que muitas vezes nós ficamos contemplando o caos. Nós ficamos contemplando e falando o caos. Sabe? E às vezes nós ouvimos mais a nossa família incrédula do que Deus falando com a gente. Quantas pessoas não falaram para nós olha, vocês têm que se preparar porque não vai ser um tempo fácil. E se de fato nós ouvíssemos essas pessoas, nós teríamos passado por esse tempo difícil. Mas Deus não permitiu porque nós não quisemos ouvir os nossos familiares, as pessoas que nos conheciam. Nós ouvimos a Deus. E nós confiamos em Deus. E Deus fez todas as coisas. Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha. E esse é um tempo de trazer a existência. O que Ele tem para dentro da nossa casa. E nessa manhã nós queremos falar um pouquinho de honra. Deus vai falar muito sobre honra. Boa parte do que eu ia falar sobre honra o Cristiano falou ontem. Eu posto o Cristiano na mensagem. Eu até falei, meu Deus, acho que eu vou gravar o áudio e amanhã eu vou chegar lá no altar e vou só soltar o áudio. Porque Ele foi muito usado por Deus para falar sobre isso. Mas voltando a esse contexto, irmãos, de que Deus nos une para um propósito, nós temos aprendido que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu sei que Deus me uniu a minha esposa para viver um propósito dEle na Terra. Meus filhos fazem parte desse propósito. Eu sei que se você crer nisso, você vai viver uma realidade diferente dentro da sua casa. Você não está casado com essa mulher, você não está casado com este homem porque foi uma decisão tua. Você tem que crer que Deus te uniu para viver um propósito dEle na Terra. Ah, pastor, mas eu casei sem ser no Senhor, não importa. Hoje você está no Senhor. Amém? E nós estamos vivendo o dia de hoje, nós não estamos vivendo o dia de ontem. Então, hoje você pode viver o melhor de Deus para a sua vida. Hoje você pode, e você deve viver o melhor de Deus para a sua vida. O que Deus pensa de uma casa, irmãos? Irmãos, a casa é um lugar de proteção. Nós podemos dar muitos adjetivos para uma casa. Mas hoje pela manhã, ainda quando eu acordei, eu fiquei ali um tempo, deitado e pensando nessa mensagem, e assim pensando com Deus. E me vinha essa palavra. A casa é um lugar de proteção. Proteção do quê? De proteção de pessoas. Amém? A nossa casa é um lugar para nos proteger. Mas mais do que isso, irmãos, além de nós sermos protegidos dentro da nossa casa, dentro da nossa casa, Deus está protegendo um projeto. Deus está protegendo um propósito que é maior do que nós, que é maior do que pessoas. mas a casa é um lugar de proteção. E nós não podemos transformar a nossa casa num lugar de guerra. De guerras particulares. Quando eu falei, iniciei dizendo que é um negócio muito louco, Deus pegar duas pessoas e unir, com pensamentos diferentes, com formações diferentes, com estruturas familiares diferentes. E Deus coloca isso dentro de uma casa e fala, agora eu vou ensinar vocês dois a serem um, e de vocês dois, eu vou trazer outros para o convívio de vocês. Mas você entender que esse lugar deve ser um lugar de proteção. Onde o marido protege a esposa. Onde a esposa protege o marido. Irmãos, a gente ouve muito falar de sacerdócio. E a gente ouve muito falar de mulher virtuosa. Não é verdade? Todo mundo já leu capítulo 31, de provérbios, que fala da mulher virtuosa. Normalmente é tema de conferências de mulheres, tudo, todas as igrejas fazem isso. E a gente fala, mulher virtuosa, quem achará seu valor, excede o rubi. Aí fala do sacerdócio, do marido, mas o que nós estamos fazendo com isso? Será que nós estamos entendendo verdadeiramente o sacerdócio do marido? Será que as mulheres, ou você, mulher, está entendendo o que é o sacerdócio do marido? Será que nós, maridos, estamos entendendo o que é conviver, como a palavra fala, coabitar com uma mulher virtuosa? Será que isso está sendo o nosso padrão? Será que isso está sendo a nossa referência? Será que nós, maridos, estamos protegendo a nossa esposa? Ou será que nós estamos expondo a nossa esposa a todo tipo de influência? Eu não estou falando no sentido físico, muitas vezes, no sentido emocional, espiritual. Será que você, esposa, você protege o seu marido? A minha esposa é uma mulher de muitas virtudes. Quando a gente fala que é uma pessoa de muitas virtudes, nós não estamos falando que não tem defeitos. Problema, sabe o que é? Um dos grandes problemas nossos em relacionamento, sabe o que é? Nós começamos a avaliar uma pessoa pelos defeitos. E quando você começa a avaliar alguém pelos defeitos, dificilmente você vai chegar nas virtudes. No meio do caminho você para. É assim. Se eu olhar para a minha esposa e eu olhar para os defeitos dela, eu não vou valorizar o que de fato tinha que ser valorizado. Suas virtudes. Mas dentro de uma das virtudes que a minha esposa tem, é que ela me admira. Isso me protege. Você pode até me ver errando se você chegar para conversar com ela, ela vai me proteger. Depois ela vai conversar comigo. Mas na hora você não vai ter uma concordância dela. Ela não vai dizer para você a verdade. Ele é assim. Na hora ela vai proteger. Mas depois a sós ela vai falar isso comigo. Vai falar assim, olha, me falaram isso. Nós criamos esse hábito, nós nunca em relação aos nossos filhos, quando ela corrigiu os nossos filhos e eu não gostava da forma que ela corrigiu, eu nunca falei para ela na frente dos meus filhos, olha, você está errado, não é isso não. Na hora, já aconteceu, claro que acontece, em toda casa acontece. Na hora que ela tomou a atitude eu não gostei, mas eu me calei. Depois a sós, dentro do nosso quarto, eu falava para ela, olha, aquela hora você excedeu. Mas meus filhos não sabiam disso. Porque eu não jogava meus filhos contra ela, eu protegia ela na posição dela de mãe. Ela precisava ser respaldada. A nossa casa é um lugar de proteção. O lar tem que ser um lugar de proteção. E quando nós falamos em honra, irmãos, nós estamos falando disso. proteger. Nós temos que proteger a nossa casa. Eu tenho que proteger a minha esposa, a minha esposa tem que me proteger. Juntos, nós temos que proteger os nossos filhos. Não é no sentido de que eles não vão passar por situações, não, mas nós temos que proteger para criar neles os anticorpos necessários para eles enfrentarem as situações da vida. Às vezes, principalmente as mulheres, as mães, elas querem guardar os filhos de tal forma que elas ah, meu filho não pode, não, a gente não, parece que quer amarrar o filho numa cama e liberar ele daqui a dez anos. Quando ele passar pela adolescência, quando ele passar pela juventude, aí eu libero ele, aí ele vai viver o mundo, não, daí ele vai estar totalmente arruinado. Então, nós vamos ensinar os nossos filhos, vamos proteger eles para que eles possam viver. a vida lá fora. Honrar é proteger, irmãos. Honrar é cuidar. Quando nós falamos do sacerdócio, nós, eu me lembro de uma história, irmãos, uma história real. E eu quero compartilhar porque quando eu preparava essa mensagem, Deus me fez recordar essa história. não é uma história da minha vida, mas uma história que a gente viu em loco isso acontecer. Uma pastora estava dando um treinamento para casais e ela estava falando sobre o sacerdócio. E naquela reunião tinha uma senhora que naquele dia ela entendeu que o marido dela era um sacerdote sobre a vida dela. Ela entendeu no espírito. Só que o marido dela estava no bar. o marido dela vivia nas ruas. Ele tinha casa, mas ele pouco ficava em casa. Era um alcoólatra. Mas ela entendeu. E ela saiu da igreja daquele dia. Ela pegou o seu carro, deu uma volta na cidade, encontrou o marido caído na rua, bêbado, colocou no carro, levou para casa. Deu banho no marido, bêbado. Deus esperou ele dormir, alimentou ele e naquele dia levou ele para o culto. Ele aceitou ir no culto, voltou para casa. No outro dia ele foi para a rua de novo. Mas ela entendeu o meu sacerdote vai ser restaurado. E ela continuou aquela rotina por alguns dias. Até o dia que ela chegou em casa e ele estava pronto para ir para a igreja. e ele falou para ela assim nós vamos para o culto hoje. E ela falou sim, vamos para o culto hoje. E na hora que foi feito o apelo ele foi a primeira pessoa que se levantou e ele foi para o altar naquele dia. E ele entregou a vida dele para Jesus naquele dia. Fruto de uma consciência despertada de uma mulher que entendeu o sacerdócio do seu marido. O apóstolo Cristiano falou ontem muitas vezes a mulher ela não honra o marido porque ela o vê de uma forma descaracterizada. Não, eu não vou honrá-lo porque imagina olha como que ele vive olha a situação dele. A Bíblia não fala a honra que nós devemos honrar as pessoas que que estão certinhas. Eu estava vendo sobre a palavra honra é interessante que quando eu tenho uma atitude de honra eu estou reconhecendo algo em alguém. Amém? Mas quando eu tenho uma atitude de honra irmãos na verdade eu estou manifestando um caráter transformado em mim. Amém? às vezes nós chamamos eu vou honrar porque aquela pessoa merece ser honrada. Não, não vou honrar porque ela merece ser honrada. Sim, ela merece e vai receber honra. Mas você só honra de fato quando você absorveu isso no seu caráter. Um caráter de quem honra. Então você já não honra mais porque por um mandamento você não honra porque você foi instruído a honrar. Não vai lá e honre. não, você honra porque você já tem um caráter transformado. Deus já conseguiu colocar em você um valor no seu caráter. Um valor de Cristo. Eu quero ler um texto com vocês e não vamos delongar muito porque nós temos ceia ainda. Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 ele nos mostra dois padrões e nós é que escolhemos qual nós queremos. A partir do versículo 13 irmãos vocês foram chamados para a liberdade mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne pelo contrário sirvam uns aos outros mediante o amor toda a lei toda a lei se resume num só mandamento ame o seu próximo como a si mesmo mas se vocês olha o que Paulo está escrevendo mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros Paulo estava escrevendo isso para quem irmãos? Para a igreja você já parou para pensar num aconselhamento alguém chega para você e fala assim ei para de morder vocês estão se mordendo estão se devorando mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros cuidado para não se destruírem mutuamente por isso digo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito o Espírito o que é contrário a carne eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam mas se vocês são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei ora as obras da carne são manifestas imoralidade sexual impureza libertinagem idolatria feitiçaria ódio discórdia ciúmes ira egoísmo dissensões facções inveja embriaguez orgias e coisas semelhantes eu os advirto como antes já os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus Paulo aqui está falando do fruto do que? das obras da carne pastor o que as obras da carne tem a ver com família tem tudo a ver irmãos o lugar onde nós mais manifestamos quem somos é dentro de casa Deus nos deu uma palavra o ano passado qual é voltando para casa Deus ontem nos falou sobre o altar familiar porque Ele quer que nós voltemos para casa para nós começarmos a viver um evangelho genuíno a partir da nossa casa amém porque irmãos aqui na igreja a gente pelo menos eu não sei nenhum caso onde as pessoas se mordem se devoram mas em quantos lares é esse o nível de relacionamento de aspereza e quando fala aqui das obras da carne olha quantas coisas quanto lixo resultado de uma natureza adâmica pastor Eliana ela tem uma como fazer uma frase que ela usa assim que o melhor que pode acontecer com a natureza adâmica se se converter é virar evangélico mas se ela morrer aí você pode viver a vida de Cristo agora tentar irmãos domesticar a natureza adâmica dentro de casa não dá certo a natureza adâmica gosta disso aqui a natureza adâmica ela gosta olha do que ela se alimenta ela se alimenta de imoralidade sexual como é que nós vamos proteger uma casa aonde o marido talvez está perdido na imoralidade sexual não há proteção como a esposa ela vai desfrutar de um sacerdócio não tem como a natureza adâmica ela gosta de impureza de libertinagem de idolatria de feitiçaria de ódio de discórdia de ciúme de ira de egoísmo quantos casamentos estão vivendo isso irmãos essa triste realidade quantos lares quantos filhos estão nesse nível com os pais quantos pais estão nesse nível com os filhos são pais que não falam com os filhos são filhos que não falam com os pais irmãos que não se falam porque irmãos porque são obras da carne e quem se alimenta das obras da carne irmão é a natureza adâmica quando a sua natureza é mudada você não tem prazer nessas coisas você não se pauta mais nessas coisas você não busca mais essas coisas porque a natureza adâmica é egoísta a natureza adâmica ela olha pra si só e não tem mais ninguém no mundo dela cabe três pessoas ela, ela mesmo e ela mesmo mais ninguém mas aí há um outro modelo pra nós irmãos aleluia há um modelo pra nós aí diz assim mas o fruto do espírito nós podemos dizer aqui que o fruto do espírito irmãos é o padrão de Deus pro nosso lar amém pro nosso relacionamento familiar pro nosso relacionamento de marido e mulher pro relacionamento dos pais com os filhos dos filhos com os pais o fruto do espírito é amor é amor na sua essência irmãos é o amor é a alegria é a paz é a paciência é a amabilidade é a amabilidade é a bondade é a fidelidade é a mansidão e é o domínio próprio contra essas coisas não há lei em outras palavras use use sem moderação pode fazer a vontade viva o amor viva a alegria dentro de casa irmãos a nossa casa tem que ser um lugar de alegria tem que ser um lugar onde a gente rir sim sabe as vezes tem momentos que a gente não quer rir mas tem coisas que nos faz rir eu falo muitas vezes pros homens que eu aconselho eu falo assim conquiste novamente na sua esposa a sua amiga irmãos pra mim um dos fundamentos pro casamento dar certo é a amizade é bom ser amigo o mundo diz assim que o melhor amigo do homem é o cão mentira ele nunca vai ser o meu melhor amigo até Golias falou assim você está me chamando de cão não é isso o melhor amigo do homem casado é a esposa amém o homem casado ele não tem amiga no serviço ele tem a esposa a sua melhor amiga e quando você é amigo de alguém o que acontece quando você encontra com seus amigos você ri junto não é verdade você ri é gostoso rir olha pra pessoa que está do lado e rir dá um sorriso pra ela fala é gostoso rir não é gostoso rir as vezes eu conto umas piadinhas pra minha esposa ela não rir ela fala assim ah não de novo você vai contar essa principalmente quando tem alguém em casa que eu sei que não conhece aquela piadinha ainda daí eu vou contar pra aquela pessoa ela fala assim ah não de novo você vai contar essa mesma piadinha que você conta há 30 anos eu falo porque é engraçado muitas das piadinhas ela ria lá atrás daí depois ela já tem que criar outras pra contar rir alegria irmãos sabe um ambiente de alegria um ambiente de festa de celebração de amor de respeito de valorização da outra pessoa de paciência irmãos eu sou uma pessoa que me cobro muito quem me conhece sabe que eu sempre me cobrei muito sou muito exigente comigo e já trabalhei até como inspetor de qualidade então quando você é inspetor de qualidade você se torna exigente até radical né e eu pratiquei um pouco disso dentro da minha casa e não deu certo principalmente com os filhos quando a gente que é pai quer ser muito radical com os nossos filhos quer colocar o padrão de exigência que a gente tem pra com a gente mesmo pra com os filhos irmãos não funciona e meus filhos não conseguiam corresponder ao meu padrão de exigência e por um certo tempo eles até sofreram um pouco comigo e as vezes minha esposa me parava depois e falava assim amor está exigindo muito e eu falava não, não mas ele tem que fazer ele tem que entender que a coisa tem que ser assim não pode ser desse jeito e nós somos de uma outra geração né nós que nascemos no outro milênio somos um pouquinho diferentes dessa geração então a gente não entende as coisas que pra eles são assim de um ritmo pra gente era num outro ritmo era exigência e a bíblia fala que nós temos que ter paciência diga paciência olha pra pessoa que tá lá e fala assim paciência irmãos paciência não é defeito não paciência é virtude amém é fruto do espírito há uma palavra que fala assim longanimidade fala longanimidade não é uma palavra que a gente usa no nosso dia o que que é uma pessoa longânimo você sabe o que que é uma pessoa longânimo coisa mais fácil se você guardar a longanimidade é você pensar em elástico o que que tem a ver longanimidade com elástico você pega um pedacinho de elástico desse tamanho e você faz assim com ele não é pessoa longânimo é uma pessoa que ela tem a capacidade de se estender pra suportar mais e a gente tem que ter essa longanimidade pra gente esperar o tempo das pessoas que estão ao nosso lado pra terminar quando eu fui pro ministério eu fui pro ministério junto com a minha esposa eu achava assim nós dois fomos ordenados pastores juntos e foi dentro de um contexto e a minha esposa tem qualidades diferentes da minha minha esposa nunca gostou de pregar mas como a gente assumiu a igreja e nós éramos pastores titulares da igreja eu falava você tem que pregar olha você tem que pregar vou colocar você na escala você vai ter que pregar e ela falava não quero e aquilo me torturava e como ela me torturava eu torturava ela também você vai ter que pregar um dia pelo menos no mês e aquilo no começo do ministério foi assim destruindo o potencial que a minha esposa tinha pra fazer o ministério porque o potencial dela era pra fazer outras coisas dentro do ministério era pra sentar era cuidar era ouvir as pessoas era ministrar na vida das pessoas e eu não entendi essas coisas até que um pastor chegou pra mim e falou assim você tem que entender que o ministério da tua esposa completa o teu e aí as coisas começaram a se encaixar sabe as vezes nós temos que entender nós temos que entender as pessoas que estão ao nosso lado temos que entender o que Deus espera de cada pessoa senão você acaba colocando fados que nem Deus está colocando sobre a pessoa é coisa sua irmãos qual o modelo que nós queremos para a nossa casa as obras da carne não xingamentos gritarias sabe nós temos que zelar por um ambiente de paz um ambiente harmônico nós temos a possibilidade de produzir o fruto do espírito a partir da nossa casa sabe você tem a oportunidade de viver isso dentro da sua casa no seu relacionamento com seu marido com a sua esposa com seus filhos e com seus pais vamos ficar de pé nessa hora com seu marido Legenda Adriana Zanotto